Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês uma discussão a respeito de Lost in Translation, filme dirigido pela estadunidense Sofia Coppola, que no Brasil recebeu o título de Encontros e Desencontros. Quero, antes de mais nada, antes de entrar na discussão da trama propriamente dita, dizer a vocês que o título em português, Encontros e Desencontros, o título no Brasil, porque geralmente, gente, eu morando aqui em Portugal, o que eu vou descobrindo é que os títulos são diferentes. Os títulos aí do Brasil, muitas vezes, são distintos daqueles que chegam a Portugal. Muito bem. Encontros e Desencontros, esse título, retrata, em parte, o que acontece com as personagens. Bob Harris, que é uma personagem interpretada pelo ator estadunidense Bill Murray, e com Charlotte, personagem interpretada pela atriz também estadunidense, Scarlett Johansson. Bob e Charlotte estão não nos Estados Unidos, mas na capital do Japão, em Tóquio, por circunstâncias diversas. Se encontram, também se desencontram, como a gente vai analisar aqui, mas essa tensão que ambos têm dentro de si, essa dificuldade com relação a seus respectivos casamentos, a dimensão de que já não têm mais aquela fé romântica no amor, de que estão desiludidos, apesar de quererem o encontro e de se encontrarem, isso está retratado, em parte, em encontros e desencontros. Só que o título original, muito feliz, a meu ver, que a Sofia Coppola deu para o filme, Lost in Translation, retrata, em boa medida, essa dimensão da diferença cultural entre Estados Unidos e Japão, mas não só uma diferença cultural no sentido mais arquetípico. Ah, os Estados Unidos pensam de uma maneira, o Japão pensa de outra maneira e assim por diante. Digamos, ocidente e oriente naquela dimensão mais arquetípica. Quando nós moramos fora do nosso país, e eu digo isso a vocês já tendo vivido em Chicago, nos Estados Unidos, em Moscou, na Rússia, e agora estou vivendo aqui em Braga, cidade de Braga, em Portugal, quando nós vivemos fora do nosso país, nós somos levados, no cotidiano mesmo de nossas ações, a termos um outro, uma outra pessoa para nós mesmos. Nós agimos de maneira naturalizada, dita automática, na cultura que nos mediou, que nos socializou. Só que quando nós vamos dar bom dia, boa tarde, boa noite, quando nós vamos expressar a nossa opinião, os nossos afetos e assim por diante, numa cultura diversa da nossa, a gente percebe como as ações e reações tidas como normais, tidas como balizadas, elas se dissolvem no ar. e a gente começa a ver, a criar uma nova persona, sim que muitas vezes nós queiramos, mas é um processo de tentativa de adaptação, de tentativa de imersão na cultura, nós começamos a criar, começa a se destacar de nós um outro eu, o eu estrangeiro, o eu que é um outro também para nós mesmos. Eu diria que quem vive, aí eu estou falando de viver, não é o caso das personagens do filme de Sofia Coppola, mas quem vive em outro país, polarmente, em termos mais antípodas, extremários, teria basicamente duas posturas. Há a adaptação mais escorreita, que nunca é fácil, mas também aquela negação de mudar a si próprio, de mudar a si mesmo, de ter uma adaptação. Em ambos os processos, os polos, há, digamos, um sofrimento para a pessoa. Agora, quando você passa por um momento ali de turismo, não é propriamente o caso do Bob Harris, que está trabalhando em Tóquio. E também não é o caso de Charlotte, que está ali em Tóquio, porque o seu marido está fazendo, trabalhando como fotógrafo de celebridades, e a Charlotte, que acabara de terminar uma graduação em filosofia pela prestigiosíssima Universidade de Yale, nos Estados Unidos, não sabe propriamente o que fazer. Ela está perdida na sua própria tradução, na tradução de si mesma. Está também vivendo uma crise do seu casamento. A despeito de estar ali com o seu marido, ela não o encontra. Quando eles se falam, quando eles se encontram no quarto do hotel onde estão hospedados, eles mal se falam, eles mal se olham, eles mal trocam carícias. O Bill Murray, que interpreta a personagem do ator estadunidense Bob Harris, está no Japão, está em Tóquio para gravar uma propaganda por uma marca de whisky. E ele está ganhando uma fábula por isso. Mas não se encontra ali na sua profissão. A gente percebe que ele faz, que ele atua na propaganda mais maquinalmente do que essencialmente. E ele também, quando vai aos programas, quando é reconhecido pelas pessoas, por seu trabalho, ele não se sente ali mais agraciado. É como se ele fosse ali um peixe fora d'água. E no seu relacionamento de 25 anos, seu casamento de 25 anos, ele, a despeito de gostar muito dos filhos e ter carinho, gratidão em relação à esposa, não se sente também tomado por uma chama vital. Ambos, Bob Harris e Charlotte, se encontram nessa circunstância. E o fato de estarem em outro país, um país de cultura muito distinta da cultura dos Estados Unidos, faz com que eles tenham que esperar pela tradução, esperar códigos culturais, linguísticos, outros, faz com que eles, ao se relacionarem com os demais, busquem aquela chama de um eu que acreditava, que esperava, mas que não está mais presente. E eles, perdidos na própria tradução, lost in translation, tentam somar as próprias perdas. Tentam se encontrar nessas perdas. Daí que eu pediria a vocês que pensassem em Lost in Translation e em Encontros e Desencontros da Sofia Coppola como, digamos, títulos complementares, interessantemente lidos em somatória. Ditas essas primeiras questões, eu quero dizer a vocês que o filme de Sofia Coppola me parece uma interessante parábola, a paródia, na verdade, em relação aos filmes tradicionalmente românticos de Hollywood, aqueles que têm a dimensão do romantismo. Por quê? Porque quando a gente se lembra dos filmes românticos tradicionais de Hollywood, nós geralmente temos um encontro entre duas pessoas que vão como que reintegrar as metades do ser originalmente integral do Platão ali no banquete, no seu formidável diálogo banquete, estou me referindo aqui ao filósofo grego Platão, que disse que os deuses em fúria separaram os seres com seus relâmpagos alifaiscantes, eles separaram os seres originalmente integrais, inteiriços, em metades que então suplicariam pelo reencontro com a sua cara metade, aquilo que a gente geralmente fala, a panela e sua tampa, aquele encaixe das metades. Como nós sabemos, adquirindo maturidade, calejamento, tristezas, melancolias ao longo da vida, essa dimensão platônica, a despeito do sumo respeito e da suma admiração que eu nutro pela filosofia do Platão, essa dimensão platônica é muito menos realista, é muito menos próxima da realidade, das complexidades, das dissonâncias da realidade, do que justamente a tentativa de organizar um relacionamento, de se entregar a um relacionamento que envolve muitas reconciliações, muitas superações, muitas felicidades, muitos encontros, mas também desencontros, mas também formas distintas de ver o mundo, diferentes vontades, diferentes ímpetos, diferentes formas, inclusive, de amar. E o interessante, então, é que a dissonância cultural se soma a uma dissonância existencial, e ao invés de haver encontros e desencontros, em Lost in Translation, aquele encontro romântico redentor, em que as pessoas se somam no amor, na relação ali de suma entrega, de intensidade, em que as pessoas querem o mesmo, em que as pessoas não, digamos, divergem, em que as pessoas parecem ali construir juntos uma mesma estrada, o que a Sofia Coppola mostra é que Bob Harris e Charlotte, em Tóquio, como que estão buscando uma suspensão, uma suspensão, uma elevação de uma vida da qual eles propriamente, ou ainda, não conseguem sair. Vejam vocês. Faz 25 anos que o Bob está casado. Faz 5 anos que a Charlotte está casada. O Bob é um ator de sucesso. E, nesse sentido, é reconhecido financeiramente. Está fazendo uma propaganda de uma marca de uísque em Tóquio, no Japão. Não se entrega a esse trabalho, não se reconhece a congratulação que os fãs, que as pessoas lhe trazem, já não o tocam, essas congratulações já não o tocam, e ele se sente deslocado. Onde é que ele pode se encontrar? E a dimensão da alteridade cultural coloca num limbo, num interstício. A Charlotte fez um curso de filosofia e, salvo engano, porque isso acontece, quem faz um curso de filosofia, ainda que possa, digamos, se perder em uma sociedade capitalista, que pouca utilidade, termo lamentável, mas é importante nós o empregarmos, que pouca utilidade e vê aí pro aspecto do emprego crítico, autocrítico, aprofundado da filosofia, geralmente, a pessoa, ainda que se perca, procura se encontrar ou se perder num patamar mais profundo, com questionamentos, auto-questionamentos, criticidade e assim por diante. A Charlotte não sabe o que fazer de sua vida. Ela está ali em Tóquio com o seu marido, que faz uma sessão de fotografias para celebridades, mas também está num limbo, num interstício. ao invés de nós termos um romantismo oposto, Bob e Charlotte vão paulatinamente se encontrando no elevador. Vejam, olha o que é o elevador, olha a simbologia do primeiro local em que eles se encontram. Um elevador, assim como uma rodoviária, assim como uma estação de trem, assim como uma estação de metrô, assim como um aeroporto, o elevador é um local de passagem. Ninguém ali vai permanecer no elevador. E é justamente nesse local de passagem, nesse interstício, que eles se encontram pela primeira vez. E mal se fala, trocam olhares ali dentro do elevador. E depois, vão se falar junto ao bar do hotel, no lobby do hotel, vão chegar ali a fazer encontros fora do hotel, vão sair para um karaokê, vão cantar, vão para um restaurante. E é curioso que nós que somos preparados e preparadas por filmes românticos de Hollywood a esperar aquela cena do desenlace, aquele clímax romântico em meio ao filme, vamos esperando por isso, vamos esperando que o Bob e a Charlotte, a revelia do marido da Charlotte e a revelia da esposa do Bob, que o Bob e a Charlotte fiquem juntos, que eles tenham um caso, que eles se encontrem e que com esse caso eles reconfigurem suas próprias vidas. Isso é o que idealmente nós esperamos. Mas a questão madura, sábia, dura, melancólica, aquele crepuscular que Sofia Coppola brilhantemente traz nesse filme é é fácil fazer isso? É fácil sair de uma relação de 25 anos em que se é pai e marido em que se tem toda uma história com as pessoas de sua vida ainda que elas não toquem mais você e é fácil sair de uma relação de 5 anos com a da Charlotte e ao mesmo tempo ter ali um medo, uma dimensão sobre o que se vai fazer profissionalmente e tudo mais não é fácil. O luto ele pode ser vivenciado dentro da relação se você que está assistindo a essa resenha já teve um término de relação sentiu dor mesmo que você não gostasse mais do seu companheiro da sua companheira que você já não estivesse em sintonia com a pessoa com quem você se relacionava quando a relação termina novas dores vem à tona é verdade que talvez alívios a depender do tipo de relação ou da situação em que se estava mas novas dores vem à tona a dimensão de que houve uma grande frustração de que uma ideia de relação de projeto de vida não chegou a bom termo teve grandes momentos mas houve uma ruptura essa dimensão é duríssima e faz com que muitas pessoas permaneçam em relações não só pela dimensão de comodidade digamos assim mas por uma dimensão de perda de si de medo de um quarto escuro do novo eu sempre uso uma expressão para essas questões que me parece muito propícia um conceito muito interessante do psicanalista francês Jacques Lacan que falava da dor conhecida olha a dor que me é conhecida ela dói ela digamos é supurada ela é purulenta mas ainda assim ela me é conhecida ela não me é dissonante eu sei o que ela me traz ela me flagela mas ela me é própria agora a liberdade do novo o novo sem as balizas tradicionais isso eu não conheço e eu não sei onde vai dar pode dar num espenhadeiro será que as pessoas estão dispostas a enfrentar isso então diferentemente dos filmes tradicionalmente românticos ou romanticamente tradicionais o encontro vai sendo postergado nós vamos vendo a aproximação paulatina de Bob e Charlotte inclusive nos locais é muito importante que a Sofia Coppola muito delicada com muita sensibilidade nesse filme ela vai aprofundando o contato entre o Bob e a Charlotte paulatinamente fazendo o que? primeiro ele se encontra no elevador o local de proximidade mais distante que poderia haver né a gente está a gente todos nós e todas nós já entramos em elevadores que proximidade nós mantivemos com as pessoas que estiveram no elevador para além de estarmos em um determinado momento no elevador nenhuma na maior parte das vezes nenhuma depois eles se encontram na passagem do bar no restaurante do hotel depois eles se encontram na piscina aí vocês veem que já tem uma outra vestimenta eles estão com o hobby e aí eles começam a ficar amigos e uma cena de um momento em que eles vão com amigos e amigas japoneses para um karaokê uma cena interessante porque o Bob está usando uma camisa de uma geração mais jovem o Bob é um homem que deve ter ali seus mais de 50 anos seus mid-fifties como se diria em inglês seus meados ali dos 50 anos e a Charlotte acabou de concluir como eu disse a vocês uma graduação em filosofia então deve ter ali no máximo seus 23 24 anos e em determinado momento o Bob usa uma camisa digamos de alguém que teria seus 20 anos a idade da Charlotte e aí ele vira a camisa do avesso como se ele próprio estivesse no avesso coloca um blazer como eu estou vestindo um blazer aqui por sobre a camiseta e vai para a festa quem cortou a etiqueta da camiseta simbolicamente foi a Charlotte como que para avalizar essa sua postura entre mais velha e mais jovem por outro lado a Charlotte quando olha para o Bob num sentido mais afetivo de encontro está usando uma peruca pink ou seja nem ele é ele mesmo nem ela é ela mesma eles estão lost in translation perdidos no interstício numa tradução de si que eles não conseguem propriamente fazer isso sendo potencializado pelo fato de serem estrangeiros no Japão estrangeiros no Japão e para eles próprios é muito interessante são muito interessantes as camadas de ambiguidade desse filme e aí colocada essa questão fica interessante que esse encontro romântico não só é postergado é protelado como talvez ele não possa acontecer ou se acontecer vem pra mim aquela que é a questão interessante do filme depois depois de um relacionamento ser frustrado depois de haverem digamos de eclodirem cicatrizes num relacionamento é possível acreditar no amor é possível acreditar na entrega é possível acreditar na superação da dor do do ressentimento das frustrações é possível que essas dimensões ocorram essa é uma questão que eu trago com muita tristeza melancolia porque nós controlamos muito poucas coisas nessa vida a maior parte das coisas nos ultrapassa nós obviamente podemos quando temos oportunidade e o Brasil é um campeão um país campeão de não dar oportunidade pra sua população que é uma tragédia social quando temos oportunidade estudamos tentamos nos esmerar em busca de uma profissão em busca de um salário melhor e assim por diante coisas são desenhadas muito mais fora de nós do que por nós mas com crises econômicas recorrentes a nossa época é campeã delas nós vemos que de repente a entrega pra um estudo pra uma profissão não nos traz ali digamos a recompensa que esperaríamos que fazer um plano envolve ali uma série de percalços e que relacionamentos amorosos a gente projeta encontrar uma pessoa por vezes até conseguimos encontrar mas o relacionamento escapa de nós também tem os seus caminhos próprios que as pessoas dentro do relacionamento por vezes sequer compreendem como é o caso de Charlotte e de Bob e tentamos entender então o que é o circuito da vida quando nos sentimos frustrados e frustradas com essa dimensão conseguimos acreditar na entrega queremos nos abrir novamente algumas pessoas dizem que sim algumas pessoas sabem que não algumas pessoas ainda tentam que sim e eu admiro muito essa abertura essa tentativa de renovação mesmo sabendo que ela é difícil que ela é complexa então você que já teve uma frustração amorosa e muitas e muitos de nós tivemos uma coisa recorrente na nossa vida que nós pensemos sobre essa dimensão dos encontros e desencontros de Sofia Coppola nesse filme interessante que nós pensemos nesse filme de paródia em relação aos filmes tradicionalmente românticos de Hollywood como um filme mais maduro mais profundo sábio daqueles encontros e desencontros que fazem com que as pessoas queiram se abrir mas momentaneamente queiram acreditar mas momentaneamente queiram se levar romanticamente mas naquele momento como que ilhado aquela ilha de felicidade em relação ao oceano de marasmo de frustração de modorra da vida então Bob e Charlotte vão se beijar eles vão dar um beijo final mas não é um beijo de encontro é um beijo de farewell eu aqui não sei falar adeus em japonês se alguém souber coloca pra mim por favor aqui embaixo no vídeo no comentário do vídeo mas é um beijo de adeus é quando ele está se dirigindo ao aeroporto pra voltar a sua cidade nos Estados Unidos vocês percebem? nós acostumadas e acostumados a filmes românticos de Hollywood vemos inequivocamente uma cisão de Sofia Coppola em relação a essa tradição que minha avó e minha mãe chamariam de água com açúcar né mais ali adocicada que nós temos uma dimensão tensa dura sobre a vida então essa releitura da Sofia Coppola dos filmes românticos trazendo romantismo trazendo brilho no olhar mas trazendo também frustração trazendo desencontros profundos trazendo dor marasmo trazendo um amor que desabrochou eles a Charlotte pega fotos com o seu marido e olha pra essas fotos e já não se encontra e não o encontra nessas fotos ao mesmo tempo o Bob ao falar com a esposa pelo telefone tem ali um papo como que rotineiro como que descrevendo digamos uma rotina que está perfazendo são essas questões aí fundamentais que vem à tona em Lost in Translation em Encontros e Desencontros da ótima diretora estadunidense Sofia Coppola que com essa obra mostra uma sensibilidade muito interessante não só pro olho brilhante do belo do amor do encontro mas também pro crepúsculo do desencontro pra melancolia do desencontro da melancolia da tentativa ou da dificuldade suprema de encontrar uma vida em meio a névoa da frustração pessoal essa foi a resenha do filme Encontros e Desencontros Lost in Translation ótima película da diretora estadunidense Sofia Coppola se vocês gostaram se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do Youtube deem um like no vídeo curtam o vídeo disseminem esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas se você está chegando ao meu canal pela primeira vez seja muito bem-vindo e bem-vindo eu peço que você se inscreva aqui no meu canal toque a sinetinha pra poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário inclusive me dizendo como é que se fala a Deus em japonês pra que nós possamos conversar e mais se você gosta das atividades aqui do meu canal do Youtube considere a possibilidade de abaixo aqui desse vídeo clicar na tecla seja membro para se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e segundo sua possibilidade financeira apoiar esse meu projeto de universidade aberta no Youtube então é isso pessoal eu sempre deixo o convite para vocês assistirem as resenhas de filmes aqui do meu canal do Youtube que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã horário de Brasília no nosso Brasil então até a próxima resenha de filme pessoal e tchau 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 tchau